Fala aí galera, tudo em paz com vocês? Estamos mais uma vez aqui mostrando uma fase de obra do trabalho que o Sérgio Filho está executando, mais um trabalho da família Truque de Mestre e aproveitando, você vai construir Bauru e região. A nossa agenda está aberta aí para você que quer contratar a equipe Truque de Mestre para poder executar a sua obra, beleza? Eu sou o Sérgio Eduardo, você está no canal Truque de Mestre, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, acompanhe a gente nas redes sociais e bora para o vídeo! Então bora lá galera, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é esta piscina, a estrutura dela, vai ser concretada a viga cinta junto com a prainha, isso é muito importante, mesmo que a prainha seja uma diferença de altura no fundo da piscina, a viga que você passa, que é a viga de amarração na borda da piscina, tem que ser concretada junto com a prainha, beleza? A laje da prainha, aqui vai colocar os espaçadores embaixo de tijolinho, então está faltando só isso daqui, qual foi o método de execução desta malha, que é a laje do fundo da prainha? Foi utilizado aqui, malha dupla com ferro 516, passou uma viga de amarração no meio, com 4 ferros de 8 milímetros, 4 barros de aço de 8 milímetros, estribos 5.2, espaçamento de cada 15 em 15. A malha do fundo da piscina dupla foi engastada junto com a viga, que é esta viga aqui, que é a viga de amarração que faz parte da piscina, tá? Então ela veio ali, está vindo com a ferragem 20 por 20, tá? E aí ela passa aqui, ó, para 50, tá? Então aqui está 50, aí trabalhou com a ferragem aqui, ó, 40 centímetros de altura, beleza? Está trabalhando aqui com barras de aço de 8 também. E a tábua por dentro, vocês podem ver, tá? Que ela tem um vão para poder receber o concreto e o concreto vai entrar no fundo, beleza? Essa piscina foi toda executada aí com o tijolinho maciço, tá? Tijolinho de barro maciço, beleza? E uma das coisas que você não pode acrescentar na execução da alvenaria da piscina é o cal, tá? Então tudo feito com massa sem cal e sem aditivo, tá? Então somente massa de areia e cimento, beleza? Aí como é uma massa forte, o próprio cimento já vai dar a liga, tranquilo? Então agora vai ser executada a concretagem desta viga aqui, tá? Que é a viga cinta da piscina. Uma piscina aqui com 7 metros de comprimento por 4 de largura, tá? Então é isso daí. De restante, piscina. Temos muitos vídeos de piscina ensinando quantos bicos você tem que colocar na piscina, ralo de fundo, quantidade de ralo de fundo, tá? Este vídeo é somente para a gente mostrar a fase que está a piscina, beleza? Então é isso daí. Agradeço você que viu este vídeo até o fim. Deus que abençoe. Esperamos você no próximo vídeo.